E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um videozinho do Bruna da Hornet Vamos testar a posição da câmera aí na frente aqui Vamos ver como é que tá Sei lá, vocês falam aí como que tá aí depois Estamos atrasados, 8 da noite Vem chuva e eu tô indo lá pra Zona Leste Vamos ver Fala Celta Como é que tá a câmera aí, será né cara Só não arguei ela um pouquinho aí Vamos ver, será que ficou melhor Acho que sim Vamos lá, dois amotoca ali, vamos deixar ele um pouquinho Vixe, para, fechou o semáforo cara Ixi hein doido Esses dois aí não tem cara de muitos amigos aí não hein Vai ficar meio de zóia aqui no cara, Joe Esse cara tá muito olhando ali Aqui é a Avenida Ipanema Zona Norte Zona Norte Zona Norte Vamos lá né Vamos lá né Aquele abração aí Agora fala aí o jeito que vai ficar a câmera aqui hein Iagão Vamos ver se vai ficar bom Um abraço para os caras aí dos retornáveis Cara do Enrola Cabos Mixed Riders Alkaide e tudo mais aí Um abraço para o meu parceiro Mota, ele que tá usando a câmera aqui no queixo também Eu gostei da câmera dele, vamos ver o jeito que vai ficar a minha aqui né meu Esse tal de mota, procura lá no Youtube da Z, Green Cannon, Green Carbon Green Cannon é a Hornet aqui né doido Opa, lombada, esqueci da lombada O bagulho para lá tá um preto que soca cara, de chuva Agora eu não sei porque que tá preto desse jeito, se vai chover ou se tá ficando de noite O radar foi lá, apagou Outro radar aqui Os cara encheu de radar esses dias E os que já tinha igual ali Eles trocaram Antes ali não funcionava Aí eu sabia né Aí os cara trocou agora eu não sei Trocaram acho que todos os salários da cidade Ao invés de gastar com outra coisa né É normal né Será que esse busão vai deixar eu passar aqui? Vamo filho, entra na faixinha da direita aí, pau no gato Porra de mota é essa dele? Toma ai, estão atrasados Tão pegando ali? Os caras da bike, tio Ah, deve ter uma manifestação Que acho que andaram roubando bicicleta Nessa clorinha aí Fazer manifestação mesmo O McStyler está organizando Uma aí contra o aumento de combustível Que puta que pariu essa Dilma E os caras da bike Fizeram uma aqui porque Andaram roubando umas par de bicicleta Nessa clorinha, tudo que eu fiquei sabendo Inclusive até bateram numa mulher Acho que saiu até no No G1 Pode ser espera aí Ninguém manda se passar na vermelha Já choveu pelo jeito Aqui é a menina Nogueira Padilha O que é que tem ali? Amarelinhas Da Urbis Guardinha de trece aqui Os caras chamam ele amarelinho São Paulo é marronzinha Né? Mara Opa Opa Olha aí Acerta tiozão Vamos encerrar esse vídeo por aqui Beleza galera? Valeu Até o próximo vídeo E não se esqueçam de opinar aí Sobre a posição da câmera Beleza? Valeu Aquele abraço Fui E não se esqueçam de opinar